A mulher tentava obter crédito mediante o lerite e carteira de identidade falsos em uma loja no centro da cidade. Em sua posse foram encontrados um cartão de crédito e cinco folhas de cheques falsificadas em nome de Dayane Zen, identidade que fazia-se passar. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e estelionato tentado. A polícia civil orienta que caso algum começante tenha recebido cheque com este nome, Dayane Zen, e tenha sido enganado de qualquer forma por esta mulher, que procure a delegacia para registrar o caso e reforçar a denúncia.